Aqui na História da Central a gente já trouxe muitas e muitas coberturas sobre contos, sobre acontecimentos de streamers da Interwebs que acabaram fazendo algum tipo de cagada, fizeram algum tipo de atitude que causou verdadeiro ódio geral da internet, seja por comentários babacas, seja por pensamentos imbecis ou seja simplesmente porque eles acham que tem, sei lá, Jesus na barriga. Tipo, sempre tem um streamer fazendo alguma cagada e a gente adora trazer essas notícias pra vocês porque, cara, é entretenimento puro, é ótimo rir dessas situações alheias de vergonha alheia que eles passam e com certeza é bom pra gente aprender coisas pra gente não fazer no nosso dia a dia. Mas olha, se tem uma streamer, se tem um caso específico e com certeza é o mais odiado e o mais injustiçado de todos, com certeza é o caso da Alinity. Lembra aquela streamer que dava vodka pro gato ao vivo? Lembra aquela streamer que pegou o gato e jogou o gato pra cima porque o gato tava na frente do monitor dela? Lembra daquela streamer que falou que ia dar strike no PewDiePie só porque ele zoou com a cara dela? Então, a Alinity, a streamer que fazia o que queria e nunca era banida. A streamer que era odiada por todos, que todos demandavam ban, finalmente, né, aconteceu um alinhamento dos planetas, aconteceu algum tipo de milagre. E galera, é oficial, a Alinity está oficialmente banida da Twitch. É um milagre, cara! É um milagre, é um milagre. Agora o que eu falo com vocês é o Lion da Central. E agora, eu acho que a gente vai passar pra vocês a história completa, né, da streamer que todo mundo quer ver banida da internet, que finalmente, finalmente foi banida, cara. A justiça tarda, mas dessa vez não falhou, né? Exato, cara. A gente sempre fica vendo esses casos dela e a gente fala, dessa vez vai ter o ban. Aí não tem. Só que agora não deu pra escapar, né? Aconteceu uma situação aí que a gente vai passar pra vocês, porque a galera ficou em peso nos últimos dias pedindo o banimento dela, né? Porque, cara, é inaceitável como a Twitch é inconsistente na forma de produzir aí os seus banimentos, né? Tem gente que não leva ban, tem gente que faz coisas bem menores e acaba tomando ban. Mano, a palavra mongoloide tá banida da Twitch. É basicamente isso, né? A gente até trouxe um vídeo e é inaceitável isso. Então, tipo, tem muitas coisas que estão erradas, eu acho que eles tinham que rever toda essa política e tem gente que parece que é ajudada lá dentro, né? Então é isso que a gente vai passar tudo pra vocês. É, dá pra ver que tem um favoritismo rolando na Twitch, né? Mas parece que as coisas estão mudando, assim, que é uma notícia positiva. Vocês vão entender o porquê, galera. Olha, antes de mais nada, eu só convido você que está assistindo este vídeo a se inscrever aqui na central, clicar no sininho de notificações, assim você não perde nenhuma novidade, beleza? A gente posta dois vídeos por dia, um ao meio-dia, outra às sete da noite. Então clica no sininho pra não perder nada, né? E, galera, como eu falei, né? A Linux é uma das streamers mais conhecidas da Interwebs e não pelos motivos certos, né? Ela é uma streamer até que grande na plataforma, mas o que realmente botou ela no mapa internacional com certeza foram as polêmicas. A primeira grande polêmica dessa streamer com certeza foi a situação com o PewDiePie em que... o que acontece? A Linux é a chamada tot, né? Tot da Twitch. Tot, pra você que não sabe, é um termo em inglês pra piriguete, né? Era uma daquelas piriguete da Twitch que fica lá com pouca roupa, com roupa de yoga, com aquele decote gigantesco. Ela põe aquela... Hã? Não, no meio da stream ela para, pega o celular e tira uma foto da bunda, véi. É isso. Tipo, olha isso, entendeu? E isso daqui é o quê? Não tem outra palavra. O nome disso é piriguete da Twitch. São mulheres que estão ali com o único propósito de chamar atenção pelo próprio corpo, entendeu? Ganhar dinheiro dos gado, mano, é isso. E não é no sentido nem de beleza, é no sentido sexual. Tipo, ela realmente tenta se sexualizar o máximo possível na plataforma pra chamar atenção, pra cativar, conseguir doações. Mesmo ela não sendo uma pessoa, tipo, que tá criando um conteúdo de entretenimento. Não, é só porque ela quer pagar de gostosa. E, é claro, vai ter gado que vai pagar e vai ter gado que vai ajudar ela, né? E o que aconteceu? Teve um dia em que o PewDiePie tava fazendo seus vídeos reagindo, né? A memes reagindo a outros conteúdos. E alguém mandou um compilado de momentos da Linux pra ele. E ele foi lá e falou, nossa, tipo, de novo, né? Como sempre, mais uma dessas idiotas dessas Twitch Tots, né? Mais uma dessas piriguetes da Twitch idiotas. Tipo, ele soltou essa. E ela reagiu a esse vídeo do PewDiePie ao vivo. E na reação do vídeo dela, ela virou e falou, tipo, nossa, eu não acredito que ele falou isso. Eu vou dar um strike nele. Eu conheço uma empresa que me paga uns 700 dólares por mês só de strikes. Eu vou ganhar um dinheiro bom nisso, cês vão ver. Tipo, cara, ele só chamou ela de piriguete da Twitch, de Twitch Tots. E ela falou que ia dar strike no PewDiePie. Eu não preciso nem dizer que os milhões e milhões de fãs do PewDiePie claramente caíram matando em cima dela. E, claro, por todos os motivos corretos. Porque, honestamente, que mimimi desgraçado, né? Tipo, chamar de piriguete... Hoje em dia é assim, né? Qualquer coisa que você fale, eu me senti ofendido. Vou te cancelar no Twitter. É isso, cara. Não dá pra falar nada. Tem que cuidar muito bem. Se você xingar alguém de testa grande também, vai... Cuidado, mano. Agora não é gordo, né? É horizontalmente... Como é que é? Rico. Rico, isso. Boa. Não pode falar de rico. É gordo. É, tem que ser horizontalmente rico. Olha, tá uma chatice desgraçada. E ela foi um exemplo disso. A partir desse momento, a galera começou a tomar ciência que ela existia. E, cara, foi piorando. Tipo, começaram a viralizar esse clipe, né? Dela tirando foto da bunda no meio da stream. Tipo, cara, olha isso. Ela literalmente levanta a cadeira só pra tirar foto da bunda. Vai me dizer que isso daqui não... Ah, mano. Eu não preciso dizer. Cara, não fala isso lá. É porque você não tem bom gosto. Porque isso é entretenimento puro. O seu padrão é muito baixo, cara, de stream. Com certeza, né? Tipo... Ah, mano. É ridículo, tá ligado? Dá pra ver que é só a questão sexual que tá rolando aqui. E não parou por aí. Tipo, beleza. A galera começou a criticar ela sobre isso. Mas o que realmente, assim, foi o ápice em questão de... De controvérsias. Revolta, né? A revolta que fez isso virar um meme internacional. Com certeza, é o caso do gato. Né? Esse clipe aqui, ali a gente tava jogando Apex Legends. E o que aconteceu? Ela ficou puta porque o gato ficou na frente dela. Entre ela e o monitor. E ela simplesmente pegou o gato e jogou o gato pra cima, cara. Tipo, pegou o animal e tacou pra cima. Assim, do nada. Foda-se. Um, dois, três, gato voador. Mano, eu não preciso nem dizer que a galera ficou revoltada, né? Tipo, deu mó caso lá na Echo, alguns meses atrás. A gente trouxe isso pra vocês. E todo mundo ficando puto. Por quê? Porque ela fez isso. Ela tacou o gato pra cima. Foi, tipo, totalmente sespeitoso com o bicho. O bicho podia ter se machucado feio. Né? Total desrespeito com o animal. E o que que aconteceu? A Twitch não baniu ela. Nada. De novo, porra. Nada. Tipo, caralho, é intocável a mina. É, e ainda a galera não se contentou só com isso, né? Porque, tipo, falou, cara, se ela já fez isso ao vivo, ela já deve ter feito outras vezes. Então a galera foi procurar coisas antigas. E aí descobriram o Clips, que pra mim é a pior parte, é ela dando vodka pro gato. Porque, tipo... Olha isso, mano. Cara, como o biólogo vê uma coisa dessa é inaceitável. Tipo, mano, você não tá brincando com o seu gato. Isso não é legal você dar vodka pro seu gato. White, você que é biólogo, qual que é o problema de você dar uma vodka pra um gato? Mano, qual que é o problema? É só tu ver a cara dele que tu vai ver. Tu não viu? Ele ficou todo louco ali com a cara. Tipo, meu Deus, velho. Olha o que que essa louca tá me dando aqui vodka, velho. Não faz o menor sentido, velho. E aí, tipo, porra, pega isso. Joga isso na internet. É óbvio que deu ruim. Inclusive, até rolou, tipo, investigação de um órgão, né? De animais pra tentar pegar o gato dela, né? Exato. Até a Pita, que é a agência americana de proteção aos animais, foi lá e pediu pra Twitter banir ela. Porque depois que ela descobriu o que tava rolando, falou que a Zekeira ia aceitar. Falando que era um abuso animal, né? Então, tipo, eu não preciso nem dizer que, sendo um abuso ou não, que eu também não acho que ela abusa dos animais. Eu só acho que ela é uma imbecil mesmo. Eu não acho que ela é uma abusadora de animais. Eu só acho que ela é idiota. Ela tentou fazer uma coisa engraçada, só que não é engraçado. É isso? É, é óbvio, né? Mas, tipo, independente disso ou não, novamente, a Twitch não baniu ela. Então, ela vai lá, tira foto da bunda, ela vai lá, fala essas coisas pra galera, maltrata o gato, dá vodka pro gato e nada da Twitch baniu ela. Chegou a um ponto que, inclusive, ficou super popular também, que, além do gato, teve polêmica também com o cachorro dela. Tipo, ela fica fazendo live, cara, com roupa de yoga, e ela literalmente fica só, tipo, em posições de yoga. A live sim dela é tão interessante que é só ela, com pouca roupa, em posições de yoga, com a perna pra cima, com a bunda aberta, né? Com a peita fazendo um 18 com o corpo, sei lá, mano, foda-se. Ela lá se sexualizando. O que acontece? Tem clipes aqui, olha só, do cachorro cheirando a perseguida dela. Tipo, várias e várias e várias vezes. E ela não para, ela não para, tipo, cachorro, sai daqui. Ela deixa, porque ela sabe o quê? Que a galera tá gostando, que a galera tá rindo. Vai fazer clipes, vai compartilhar, é isso. Então, tipo, mano, eu não preciso nem dizer que... A gente tá falando da Twitch, que, tipo, por exemplo, alguns dias atrás a gente trouxe aqui na central. O Yoda e o Hakim, que são aqueles streamers famosíssimos de League of Legends, foram banidos porque falaram o quê? A palavra mongoloide. Então, porra, a Twitch bane alguém por falar mongoloide e não bane alguém que fica, tipo, fazendo isso com o cachorro ao vivo? Tipo, ficando com pouca roupa e deixando o cachorro cheirar a xereca, lambeia a xereca? Tipo, porra, mano. A mina era realmente intocável, a Twitch não tomava uma atitude. E a galera já tava revoltada, pelo amor de Deus, mano. Essa mina deve tá ficando com alguém da Twitch lá pra Twitch não fazer nada. Não é possível, tá ligado? E aí chegamos à notícia de hoje. Que o que aconteceu foi que, recentemente, a Aline estava lá fazendo uma live stream de Just Dance, aparentemente. Ela tava jogando Just Dance. E ela inventou que ela queria botar, sei lá, acho que ela queria botar alguma coisa na barriga pra fingir que tava gorda. Não sei. Mas ela começou a levantar a camiseta e o que que aconteceu? O que que aconteceu? Ela apagou o incrível, apagou o histórico peitinho da Twitch, senhoras e senhores. Apareceu a teta inteira pra fora. E eu não preciso nem dizer que mostrar partes do corpo, assim, né? Mostrar a tetinha vai contra a diretriz da Twitch. E é claro que a galera começou a cobrar que a Twitch banisse ela na hora, não é mesmo? E demorou, né, amigão? Nossa, como demorou, velho. Tipo, quando rola isso com... Eu já vi gente levando banho só até em jogo. Tipo, o cara tava jogando. Aí teve alguma parte num jogo que teve alguma parte, assim, do corpo íntima mostrada, tomou ban. Só que nesse caso aqui demorou pra caramba, né? Exato. Foi bizarro pro que acontece. Ela apagou peitinha e que, inclusive, na verdade, não foi só peitinha, foi peitão, né? Ela mostrou tudo pra fora, né? Foi tudo. Mostrou tudo. E, tipo, na hora ela falou... Ai, meu Deus! Desculpem! Ai, meu Deus! Isso aconteceu! Mas, tipo, cara, independente dela se sentir mal ou não, aquilo aconteceu. E, dado... Dado o quê? Na Twitch, se você faz uma coisa dessas, é ban? A galera, obviamente, começou a cobrar. Então, cara, nas redes sociais, a galera começou a se juntar no Twitter, subir hashtag e canais, até falando, que, tipo, a Twitch tinha que banir ela. Não é que o que ela fez foi algo inaceitável. Não é que a atitude dela de pagar peitinho foi uma coisa, tipo, assim, absurda. Não. A questão é que a Twitch bane todo mundo por qualquer merda. Logo, se ela fez uma coisa dessas, ela também merecia ser punida. Pro meu histórico, cara, tipo, isso aqui não é a pior coisa que ela fez. Tipo, na época do gato, ela não foi banida. Por quê? Por que que não foi? Entendeu? A galera queria justiça. É tipo assim, pô, aconteceu de novo. Será que agora, depois de acontecer isso, que todo mundo leva ban, ela vai se safar também? Foi basicamente isso, né? O pensamento da galera. Exatamente, tipo, diversos outros streamers e outras pessoas começaram a reclamar. Por exemplo, a gente tem um streamer aqui, o RPK Arab, que falou, Ei, Twitch, uma vez eu estava fazendo uma live stream e eu comecei a dançar e fui suspenso dentro de 45 minutos por uma semana por, abre aspas, atividade sexual. Ali, gente, mostrou as tetas inteiras e já fazem 3 horas. Vocês não vão fazer nada? Então, tipo, é óbvio. Toda a comunidade da Twitch começou a pedir justiça. Porque é coisa assim, mano. O cara vai lá falar mongoloide, é ban. O cara vai lá e faz uma dança, é ban. E a mina paga a peitinha, a mina dá vodka pro gato. A mina perseguida de boa. E não acontece nada? Então, tipo, porra, a internet inteira se juntou. Todo mundo queria ver a Alinit banida. E, cara, passou um dia inteiro e nada. A galera, porra, mano, não é possível. A Twitch não vai fazer nada, não é possível. Essa mina vai passar despercebida mesmo. Mas, felizmente, né, como eu falei, os planetas se alinharam. Aconteceu algum milagre. A Twitch anunciou que ela foi banida, cara. Algumas horas depois, né, desse primeiro dia, foi confirmado que a Alinit havia sido suspendida da Twitch e que não poderia mais streamar. E não tinha o caso aí que, antes dela levar o ban, ela também, tipo, falou que ela ia se dar ban de três dias. Tipo, ela tentou ainda dizer, não, galera, isso aqui foi inaceitável. Eu vou me dar um ban de três dias pra deixar vocês felizes. Só que, tipo, pô, por que você não fez isso lá? Não se deu um ban de um ano quando você deu vodka pro gato lá, né? Né, tipo, ela é tão ridícula que é o que você falou, né? No dia que rolou isso, ela foi lá e postou. Galera, independente do que a Twitch decidir fazer, eu vou dar a mim mesmo três dias de suspensão da plataforma. Eu acho que isto é justo. Tenha um bom dia. Tipo, ela tentou se punir pra evitar uma punição oficial. Ela tentou pagar de boazinha. Tipo, não, não, eu fiz cagada, gente. Eu vou sumir por um tempinho. Mas as outras vezes ela não fez isso. Ela se acha certa nas outras vezes, né? Então, tipo, você vai lá da vodka pro gato, que pode acontecer vários problemas no gato, tipo, problema respiratório, pode deixar o gato nervoso e, mano, olha a cara do gato quando ele recebe aquilo. E, tipo, mano, jogar o gato pra trás. E teve também coisa com o cachorro dela na época. Então, assim, inaceitável, velho. Eu, sinceramente, consigo entender toda a comunidade gamer barra lá de Just Chatting lá da Twitch querendo o banimento dela, porque é muito irresponsável, velho, fazer isso ao vivo. Tipo, é muito sem noção, entendeu? E que, felizmente, finalmente aconteceu. Porque, cara, foi um movimento tão grande na gringa. Foram tantas pessoas, tantos famosos da Twitch pedindo que isso acontecesse, né? Que não tinha como. Tipo, porra, o PewDiePie já falou dela, o Tfue já criticou ela, o Ninja já zoou ela. Então, tipo, todo mundo queria que isso acontecesse. E, finalmente, aconteceu, cara. Rolou justiça. Rolou que não tem ninguém melhor que ninguém, cara. Não é porque a Alinit é a Alinit que ela não vai ser banida. Ela foi banida, sim. Independente da gravidade da situação, ela tem que ser punida e foi punida. Então, cara, como é gostoso, né? Depois de todos esses meses, a gente finalmente vê a Alinit banida, cara. Não, mas assim, é a vingança da Twitch, né? O que quer dizer? Fala de novo. É legal a gente ver esse banimento lá, mas, assim, o gato dela já tinha se vingado dela. Não sei se tu viu, tem vários clipes que o gato dela começa a morder ela, arranhar ela. Então, assim, o gato já tinha se vingado antes, agora veio, finalmente, o banimento. Mas, eu quero ver daqui pra frente. Porque tu acha que ela vai parar? Ela é imparável, velho. Vai acontecer alguma coisa ainda? Eu quero ver se ela vai levar ban de novo. Olha, eu só sei que eu realmente já tô feliz com essa novidade. Se ela fizer mais cagadas no futuro, pode ter certeza que a internet vai cair matando de novo pra cobrar por uma punição. E se for que nem dessa vez, eu acho que ela vai ser punida novamente. Pelo menos, eu espero que aconteça isso. Porque, de novo, meu problema não é com a Alinity em si. Pra mim, ela é só uma streamer idiota. Ponto. Pra mim, ela é só uma Twitch top. Ponto. A questão é que a Twitch tem que ter decência. Regras. Tem que ter consistência. Tem que ter regras, mano. Tem que ser pra todo mundo. É, se vale pra um, tem que valer pra todo mundo. Exatamente. Então, vamos esperar que mais casos como esse da Alinity rolem e que as punições sejam devidamente dadas. Porque não dá, né? Tipo, uma pessoa, você falar uma coisa tipo mongoloide e levar ban, enquanto a outra pode ficar mostrando a raba, pode ficar mostrando a perseguida, pode ficar mostrando a teta inteira e não ser banida. Uma coisa tem que acontecer. O famoso soft porn. Exato. A Twitch querendo dar uma de p-hub. Olha, de qualquer maneira, galera, agora que vocês estão sem essa história dessa que com certeza é a streamer que todo mundo queria ver banida na internet, eu pergunto pra vocês, qual que é a sua opinião em relação à história de Alinity e a história desse ban? O que você acha? Acha que foi justo? Acha que foi injusto? Acha que ela merece mais? Deixa a sua opinião nos comentários e bora debater, beleza? Não se esqueçam também de se inscrever e clicar no sininho de notificações pra não perder nenhuma novidade. Enfim, quem falou com vocês foi o Lion e o White. Muito obrigado pela sua atenção. Eu espero que vocês tenham um ótimo dia, uma boa sorte nos campos de batalha e até mais, valeu!